Um plano lançado nesta segunda-feira pelo governo federal pretende diminuir o impacto da pandemia de coronavírus na vida das pessoas com deficiência e doenças raras. A intenção é dar condições para que elas se protejam e tenham garantido seus direitos. Dentro do plano de contingenciamento está previsto para o próximo semestre o lançamento de uma plataforma para registro de dados sobre doenças raras e também um sistema unificado sobre estudantes com deficiência. Para a criação desse sistema foi assinado um protocolo nesta segunda-feira. Na solenidade, no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também citou ações já realizadas como a vacinação prioritária contra a gripe para essa população que alcançou 7 milhões de pessoas. Além disso, outras medidas foram tomadas. Repasse de cerca de 50, vou repetir o número, 50 milhões de reais para unidades de atendimento a pessoas com deficiência, unidades de acolhimento, centro, dias e similares. 50 milhões de reais, tem mais. Repasse de 146 milhões de reais para 1.188 municípios para alimentação de pessoas com deficiência, acolhidas em unidades dos suas ou atendidas em centro-dia. O programa Pátria Voluntária é parceiro do plano de contingência, já que vai complementar a ajuda às pessoas com deficiência, fornecendo alimentação aos que mais precisam e cursos de capacitação. Mais de 45 milhões de pessoas serão beneficiadas. O Pátria quer oferecer soluções ao longo prazo para essas pessoas, disponibilizando cursos acessíveis para inserção no mercado de trabalho. Como eu já disse antes, a deficiência não é sinônimo de limitação. Com as ferramentas certas, a pessoa com deficiência pode chegar aonde quiser. A Débora fez um transplante de rim há dois meses. Em 2015, ela descobriu que é portadora de uma doença incurável, a síndrome hemolítico-urêmica atípica, que é rara e ataca o sistema imunológico. Para ela, conseguir soluções para quem é diferente deve ser prioridade. É preciso que as autoridades públicas gerem informação e tenham uma preocupação de conseguir construir soluções diferentes para quem é extremamente diferente, como nós que temos esse padrão de doenças que são vistas em pouquíssimas pessoas na população.